Entre online, a rede tá fine, entre online, entre online, Facebook, rede social Ok pessoal tá baril, assina em baixo a Nilson Tati no Facebook, esse é o meu perfil Falei com uma dama no chat, me disse que curtiu do estilo É que são tantas amizades que já tá quase a chegar a 10 mil Tenho amizade na Inglaterra, em São Paulo a todo o Brasil Falei conquistando o Ronaldo e me apresentou, me exultou zil Ai meu Deus, estou bem viciado, já não consigo mais sair Deixo meu Facebook aberto mesmo quando eu te ver a dormir É um vício que está no sangue, dentro de mim a circular É uma rede boa legal, Darina estou a te avisar Entre agora estou em online e vamos poder conversar Vou te apresentar meus brazos, tenho a certeza que vais gostar Olha para o Matos Duarte, é mesmo moreno como o veste Olha para o Dário de Andrade, é pausado, dá cabeça aos pés Olha só Detroit Soares, ai meu Deus, esse não se fala O dengue tá sempre pausado, que nem as roupas do Teca Sala Olha só o Wilton Tomás, hum, você é suegado Tais que nem Osvaldo Rogério, alto composter e arqueado Olhem só o Edvaldo Solubra, esse já não tem solução É que a pausa é demais, parece gente no calçadão Nós somos a festa, turma fecha, e o Facebook é o balcão Face, 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 Face Soares, Face, 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 Face Dário de Andrade, Face, 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 Face Wilton Tomás, Face, 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 Face Osvaldo Rogério, Face, 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 Face Facebook Júpiter Belo Eu é, vai aquecer Júpiter Belo no Facebook, perfil que pode te viciar Eu já recebi comentários que as minhas fotos são de matar Comentário com palavras bonitas, eu faço declaração de amor Nós havemos de voltar, assim disse o poeta maior Toca pesquisar Júpiter Belo Falas-mo de mim, é Banzelo Sou estiloso, mas não caramelo Júpiter Belo é a marca, Leal Produções é o selo Xinga o nosso bairro da fama, bota fogo o nosso castelo Mando cumprimento a todos os amigos que se ligam a mim Agradeço de coração comentários que recebi Valorizo os que valorizam quando publico alguns murais Comentaram queiram se deve, é contra os meus princípios morais Inteligência de sedu, sabedoria de Mabutu Criei um perfil de final Encosto putos na parede e quando se explico algo no mural Não perco a vida em um segundo, mas perco dois minutos na vida Cultura sem bife é gato, é que nem relação sem sexo Belo funk e anusão trazem um futuro mais complexo Nós formamos uma mansão, tu és metade de um anexo Sou o melhor culturista das ruas, isto segundo a opinião pública A popularidade é tanta que nem presidente da república Ontem fui, hoje voltei Eu já não composito estrofes, tô a escrever decretos de lei Face, 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 Facebook, do Solubra Face, 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 I Brolio Fernandes, Face, 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 I Nelson Fernandes, Face, 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 Facebook Penetro no beat e atento, como sabes, a Nilson é Tati Tiro da linha buluzento, porque não dá um sangue no combate Toda bandula cuticulha, Botafogo BPP Black Onde há putos perigosos, que nem Ronaldos em contra-ataque Viciados em game, playstation e facebook Ai meu Deus, estou bem preocupado Tentando ficar em online, minha baby diz que estou viciado Mas por que se não sou culpado de ter sempre um modo encarregado? Facebook, pra mim outro mundo, sem ele não me sinto seguro Pra navegar no meu PC, com as minhas mãos eu seguro Eu tenho o carimbo da Ansa, com o facebook estou bem seguro As damas estão a me cair, como se tivessem um muro Desse jeito eu fico partido, elas todas querem de mim Que até eu fico sem partido, publiquei uma cena nova Tenho a certeza que tu vais gostar Tava pausado com meus bradas, no Miami Beach atilado Mas agora me vejo ao vivo neste grande programa atilado Com o bem-vindo Magalhães e a plateia que vai gritar Yepy Face, Facey Yepy Facey, 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 Facey E quem vai ataque, Facey, Facey, Facey Destino ataque, Facey, Facey, Facey Facey, 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 Facey Angelina Tati Facey, 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 Facey Facebook, Facebook, Facebook Y